Música Na noite de terça-feira a Câmara entregou o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a seis pessoas que se destacaram na valorização da comunidade negra e da cultura afro-brasileira O vereador Carlão do PT falou sobre a homenagem A gente fortalecer a luta dos negros e não negros aqui da cidade de Campinas com o objetivo de a gente lutar por políticas públicas de direito à oportunidade, direito à igualdade para que a gente possa não perder aquilo pouco que nós conquistamos nesses 500 anos de luta aqui na cidade de Campinas 20 de novembro é o dia da consciência negra e também data da morte de Zumbi pioneiro da resistência contra a escravidão durante o Brasil Colônia e líder do quilombo dos Palmares Por iniciativa do presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi a honraria foi entregue para Andréia Mendes que nasceu na Bahia e reside há 21 anos em Campinas onde se formou em artes visuais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas Como arte educadora, ela desenvolve projetos para a formação de professores com foco na implementação da Lei Federal 10.639 que incluiu na rede oficial de ensino a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira Também por iniciativa do presidente, recebeu a homenagem Otumba que foi representado por Celeste dos Santos Fundador do Centro de Estudos e Pesquisas de Intercâmbio da Cultura Africana, Centro Africano e IFA Instituto Naturalizado brasileiro, nasceu em Abeokutá, na Nigéria e é formado em bioquímica na Universidade de Lagos e é considerado Otumba, rei em seu país, devido a herança de família nobre e tradicional Por iniciativa do vereador Carlão do PT, Gislaine Antônio também recebeu o diploma Ela é graduada em Direito com extensão em Processo e Direito do Trabalho É também consultora empresarial e membro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e organizadora de eventos voltados para a inserção de jovens negros e negras no mercado de trabalho Também de proposição de Carlão, foi a graciada Vanessa Cristina Dias Formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas É gestora de projetos sociais na Organização Não-Governamental Comitê para a Democratização da Informática Além disso, é atriz e dançarina Sendo que atualmente apresenta um espetáculo solo de teatro e dança que discute questões étnicos raciais Por fim, de autoria do vereador Sidão Santos Éder Benício dos Santos foi agraciado com o diploma Nascido em Conceição das Alagoas, Minas Gerais Durante a infância trabalhou na roça Nas colheitas de laranja e algodão Posteriormente formou-se em Direito pela Universidade Paulista E especializou-se em Economia Financeira pela Unicamp É coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas Nascido dos Trabalhadores na Indústria dos Trabalhadores